E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Tem muita gente que precisa vender um carro PCD comprado com isenções e tem muita gente querendo comprar. Já pensou se existisse uma forma de facilitar esse encontro com um classificado PCD? O que é isso? A gente sabe que a isenção de IPI antes da MP1034 tinha validade de dois anos. Ou seja, a pessoa poderia solicitar nova isenção de IPI a cada dois anos. E para ICMS, na maior parte dos estados do país, era quatro anos. Aliás, são ainda quatro anos. Em São Paulo eram dois anos e o governador mudou isso aí, inclusive retroagindo, uma coisa totalmente errada. Mas lá em São Paulo também são quatro anos. Eu já vi alguns comentários aqui no canal falando que em Sergipe são dois anos ainda. Então como eu não sei de todos os estados, eu sei que a grande maioria são quatro anos para trocar de carro. E muita gente aí com essa pandemia perdeu emprego, muita gente aí está enfrentando dificuldades e muitas vezes precisa vender o carro. E numa situação em que o carro foi comprado com isenção de impostos, muitas vezes a pessoa fica presa, né? A forma de falar aí no carro, até completar os quatro anos da legislação de ICMS. Mas, como eu falei no vídeo que está no card e na descrição do vídeo também, tem uma forma de você vender o carro, se for necessário, se tiver necessidade, sem recolher os impostos para o estado ou até para o governo, se for menos dois anos, né? Na verdade, agora são quatro, mas os que foram comprados antes da MP, vários dois anos ainda. Enfim, a forma de você vender sem recolher os impostos é vender para outra pessoa com deficiência que também tenha direito às isenções. Então, eu expliquei direitinho no vídeo, não deixa de conferir lá. Então, existe essa forma aí. Só que é muito difícil de encontrar um carro de PCD. Naquele vídeo eu falei sobre alguns classificados que tem a opção de carro PCD, mas ainda assim é mais complicado, é difícil. O ideal seria que houvesse um classificado específico para pessoas com deficiência. Pensando nisso, eu criei um grupo no Facebook para que as pessoas possam anunciar e possam encontrar carros PCD. Logo após ter criado esse grupo, eu fui divulgar em outros grupos do Facebook que eu já conhecia e descobri aqui no grupo Carros PCD Brasil, um grupo que eu já citei muitas vezes aqui, tem boas discussões a respeito do mercado de carros PCD. Nesse grupo eles criaram um post também com essa mesma intenção. No post dele já tem quase 200 comentários para você ver como é que há necessidade, como é que tem gente precisando fazer negociação de veículos PCD. Então, eu mantive o grupo que eu tinha criado porque acho que existe uma carência nesse mercado. Então, se você quiser entrar no grupo, participar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A regra do grupo é basicamente ter carro PCD, não precisa nem ser carro PCD, ser pessoa com deficiência vendendo carro também ou querendo comprar um carro usado para carros semi-novos. Então, não pode anunciar ali, pode discutir, é só não fazer propaganda, não fazer baixaria. É o básico que as boas maneiras ditam aí, não exagerar, não xingar, não brigar. Mas aí está criado o grupo, então, se vocês tiverem interesse em participar, é só clicar no link aqui embaixo e fiquem à vontade para criar seus anúncios e trocar ideia ali no grupo. Beleza? Eu sou administrador do grupo, qualquer dúvida aí, vocês podem me mandar nos comentários aqui desse vídeo também. Mas está aí a sugestão de classificados PCD. Beleza, pessoal? Então, é só um recado rapidinho para ajudar quem está querendo vender. Se você conhece alguém que está querendo vender carro, querendo comprar carro PCD, mostra esse vídeo, né? Mostra o classificado e fica aí a dica para a galera precisando negociar semi-novos PCD. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa eu dar aquele like para ajudar o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.